Vídeo teu aí, ó. Tô fazendo um filme, Rubinho. Fazendo um filme teu aí. Ó, é o seguinte, tô querendo mostrar com o milho, ó. Dois A, cento e seis. Um híbrido da Dau, cento e quatorze dias, ó. Tá vendo? Nessa idade o povo tá ensilando milho. Eu comecei com colhendo com vinte e seis de umidade. Tá certo? Não tem um milho mais precoce do que esse no mercado. Quer comprar? Procura o Rubinho. Ó o Feano que o Rubinho vende, é. Olha a produção, produção. Colhendo e fechando aí, ó. Cento e sessenta sacos por hectare. Com cento e quatorze dias, hein. Nem feijão é rápido desse jeito.